E quando o Batman enfrentou o Predador, nessa história, a máfia está investindo em esquemas de lutas de boxe. Eis que o Predador chega em Gotham e começa a matar todos os lutadores da cidade, levando suas mãos com um troféu, então o Batman vai investigar. Apesar disso, ele ainda não se tornou um alvo do Predador, que só está caçando grandes ameaças. Então ele ataca uma reunião da máfia e o Batman vai atrás dele, e o Predador acaba ferido. Batman vai atrás dele no seu acampamento no Ferro Velho, e eles têm uma luta muito intensa na qual o Batman mal sai vivo. Mas por sorte, ele chama o Batmóvel, mesmo assim ele fica acabado. Enquanto isso, o Predador está solto na cidade, matando criminosos. A máfia tenta pegar ele, mas acabam todos mortos. Isso já faz uma semana que o Batman desapareceu. Até o prefeito é morto. Então uma contagem regressiva é iniciada. Se o Batman não aparecer, é porque ele está morto. Isso faz o Gorno colocar uma força-tarefa na cidade, o que torna ele o próximo alvo. Quando o Gorno é atacado, o Batman decide agir, e coloca sua armadura de batalha e chama ele para a luta. Eles brigam no teto da delegacia, mas então o Batman chama o Batmóvel novamente e leva ele para a mansão, onde ele o atrai para a caverna, onde eles lutam novamente. E quando parece que o Predador vai ganhar, surge o Alfred com uma espingarda e dá um tiro no peito do Predador. Cambaleando, o Predador vai para fora da mansão. Batman vai atrás dele com o bastão e o ataca. Eis que surge uma nave com outros Predadores. Eles dão uma espada ao Predador caído, que se mata. Eles limpam a espada e dão de presente ao Batman. Eles vão embora e Alfred e Bruce observam a noite. Você pode ler essa história aqui. Quero ver essa história aqui. Eu vou entrar atrás aqui. Eu vou voltar aqui.